Para convencer uma pessoa a comprar um texto, deve fazer três coisas, ter três funções, pelo menos. Chamar a atenção, comunicar algo com clareza e persuadir, ou seja, levar a pessoa a seguir adiante. Mudanças em títulos, palavras, headlines, posts, enfim, textos qualquer, podem aumentar os resultados em dez vezes. Isso aí foi o Iban Pagan que falou, baseado nos testes que ele fez nos lançamentos deles. Obviamente, ele tem uma pessoa só para testar isso na equipe dele. Headlines, postagens no Facebook, anúncios no Face Ads, enfim, mudança de palavras, resultaram em dez vezes mais o faturamento. E quem conhece esse cara sabe que ele faz lançamentos lá nos Estados Unidos, grandes lançamentos. Eu achei essa frase interessante. E aplicação, como esse conhecimento pode ser aplicado? Títulos de produtos, serviços, cursos. Quem é que tem curso, que ensina alguma coisa a alguém? Quem tem curso aí? Olha só, bastante gente com curso. Então, se você tem um conhecimento de copy ou de palavras, saber como usar as palavras, você vai criar títulos de produtos, serviços e cursos que vão se auto-vender. Só pelo título. Que tal esse título, gente? Vocês acham que esse título é bom? Como ter relacionamentos lucrativos e influenciar pessoas? Esse é um americano. Bonitão. Doutor Vendas. E olha o detalhe. Ele criou uma marca com o nome dele e ele usou uma palavra-chave fundamental, Vendas. Alguém sabe com quem ele trabalha? Ele é o Doutor Vendas. Ficou legal, não é, Doutor Vendas? Ficou legal? Ele gostou. Ele já falou que já está tendo lá no Rio, não sei se é no Rio, é o Mr. Vendas, o que inventaram já depois que você... Já tem o Mr. Vendas, o Super Vendas, mas não funcionou. O Doutor Vendas foi o cara que criou a marca Vendas. Doutor Vendas. Então, o título do produto passou a mensagem clara, passou tudo o que ele vende em duas palavras. Doutor Vendas, cara. O cara trabalha com vendas e ele é um doutor em vendas. Então, o cara deve ser o cara. E é, não é? Amanhã você vai... Está aí uma headline, um call to action. Você pode usar essas palavras em headlines. Que tal essa headline desse cara que vocês vão conhecer amanhã, que é meio maluco, Kevin? A última foto que eu vi dele no Facebook tinha 17 malas. Ele estava no aeroporto, quatro filhos. Verdade, 17 malas que cabiam na foto, não é? Ele está se mudando aqui para Florianópolis. O atalho para falar inglês fluente sem medo de travar. Esse sem medo de travar é meu, tá? Eu dei essa ideia para ele. Nas próximas dez semanas. Quem aqui quer falar inglês? Levanta a mão. Tirando quem já fala. Quem quer falar inglês alguma vez na vida e quer aprender? Tá, beleza. Agora, quem quer falar inglês fluente? Levanta a mão. Olha aí. Agora vocês levantaram a mão um pouco mais alto. Porque é mais específico. Eu apertei um botão em vocês. Tipo, eu quero aprender inglês, mas eu quero fluente, eu quero mais. E outra, sem medo de travar. Quem é que já foi falar inglês com alguém e deu um branco? Pode levantar a mão, sem vergonha. Deu branco. Gente, todo mundo, eu acho que todo mundo já tentou aprender inglês, já foi para algum lugar, deu aquela travada. E por isso que eu falei para ele, cara, usa esse completa com medo de travar, que é um dos maiores medos que o brasileiro tem na hora de falar inglês. Que é travar e dar o branco. Que a gente é treinado a pensar em inglês. E aí a gente fica procurando, fica procurando e não vem a palavra. Então, você pode usar aí. Você pode usar em postagens do Facebook e redes sociais. Então, está aqui uma cópia que eu fiz para uma postagem no Facebook. Só estou mostrando alguns exemplos de uso. Anúncios no Facebook e Ads, no Google. Esse anúncio também escrevi para ele, baseado em uma série de testes, usando as palavras certas, os botões certos, para gerar inscrições no evento ao vivo do Kevin, que vai ser no final do mês. E-mail, bate-papo. Ou seja, esse aí é o e-mail do Felipe Pereira. Nem sei se eu podia estar divulgando o e-mail dele. Quem quiser pegar o e-mail está lá, para mandar spam. Eu achei, eu usei ele como exemplo, porque eu gostei desse e-mail, ele negritou as palavras corretas, ele estruturou bem o e-mail, era o e-mail que ele estava mandando para afiliados. E o que acontece? Você pode usar a cópia respondendo o e-mail de um cliente. Usar palavras certas para responder um cliente, de forma que você vai influenciar ele a tomar uma ação. Usando as palavras certas. E, no caso do Felipe, estou usando como exemplo. Esse aqui é o Website da Blueberry. Eu praticamente fiquei uma semana, faz três anos isso, nos textos e cada palavra que está negritada, cada palavra que está em azul, cada manchete dessas, foi muito bem pensado para estar aqui, foi baseado em testes, faz três anos que eu escrevi esse texto. E é uma das páginas que mais converte. O cara que cai aí, automaticamente ele diz, eu estou no lugar certo, se eu quero mais clientes, eu estou no lugar certo. E depois ele vai conhecer a agência, enfim, cada produto a gente tem uma descrição dessa, está aí o Rafa, marketing de conteúdo, não deixa de ser um conteúdo de ajuda e auxílio ao cliente. E aí eu tenho material impresso também, onde se usam palavras que deixam as pessoas malucas para comprar, enfim. Aí você pode usar o que você vai aprender nessa palestra em tudo que é lugar. Em todos os lugares em que você for usar palavras. Quem aqui precisa escrever para trabalhar? Trabalhar exige que você escreva qualquer coisa, levanta a mão. Vou reformular. 99% levantou a mão, mas quem escreve e-mail, escreve anúncio, escreve de repente, tem que fazer folder para cliente, escreve qualquer coisa, tem que... Levanta a mão. Ou tem uma conta no Facebook. Quase 100% das pessoas. Então, você vai ter que aprender cedo ou tarde a entender esse jogo de palavras, de frases, porque as palavras vão ser um filtro para as pessoas que vão chegar até você. São as palavras que mandam quem não interessa embora e atraem quem interessa. Eu tenho falado muito disso ultimamente, quem tem acompanhado o meu conteúdo. Porque não se trata mais de atrair todo mundo. Principalmente no Facebook, é um claro exemplo disso, antigamente, trabalhava-se em massa, em fãs, em quantidade, e hoje, pelo menos eu tenho trabalhado assim, é como que eu posso reduzir o número de fãs. Não é mais aumentar. Claro que eu não vou falar isso para o cliente. Tem um período de maturação. Cara, você tem 50 mil fãs, como que eu vou reduzir o número de fãs da sua fanpage? Por quê? Porque de 50 mil fãs, quantos efetivamente tem o perfil do seu público-alvo e quantos vão comprar? Muito pouco. Quem aqui já teve problema, quem que passou dificuldade quando o Facebook botou essas novas regras de engajamento e o post foi lá embaixo? Levanta a mão. Sabe o que o Facebook quer? Ele quer que a gente aprenda a escrever. Claro, tem outras coisas aí no meio, mas basicamente, se ele não quer isso, é isso que você precisa fazer, uma das coisas que você precisa fazer é aprender a escrever para o seu público-alvo. Mesmo que ninguém mais entenda, que seja japonês, para qualquer outra pessoa, aquele público tem que entender o que você está falando. Eu quero falar um pouquinho da headline. O que é uma headline aí? Alguém traduz para mim? Vamos falar o português, claro. É uma manchete. Antigamente se falava muito a manchete do jornal, a manchete da revista. Hoje o pessoal está usando esse termo. Está aí o famoso David Ogilvy, dependendo do parte dos Estados Unidos que você veio. A headline é o mais importante elemento da maioria dos anúncios. A manchete, preste atenção. Em média, cinco vezes mais pessoas leem a headline do que o conteúdo. Qual é a função da headline? É levar o cara, continuar lendo o texto para baixo, até chegar onde você quer. Essa é a função da manchete. Um post pode ser uma manchete. O post no Facebook. Um anúncio pode ser uma manchete, não deixa de ser. Cinco vezes mais pessoas leem. O que acontece com o restante? Não continua. Não é atraente. O copy não foi bem feito. Está aí a página do Quartel Digital. Procurei uma página da Quartel Digital lá também, que escreve excelentes headlines. E aí é um download do e-book. Está lá. Aprenda a produzir conteúdo altamente estratégico e impulsione sua marca e sua carreira. Achei bem legal esse. Função de uma headline. Chamar atenção. Separar o público-alvo do restante da humanidade. Vai chegar o tempo onde nós vamos aprender que a nossa empresa existe para resolver o problema de certas pessoas. e não de todo mundo. E eu tenho falado muito isso. Eu não nasci, nem minha empresa nasceu, para resolver o problema de todos os tipos de empresa. A gente tem um segmento traçado. E quando a pessoa chega até nós com um discurso que não é aquele que eu já tracei na minha estratégia, eu não atendo esse cara. Eu digo, cara, a nossa agência não atende dessa forma, aqui está uma agência que pode se atender. Ponto. Na forma de escrever no site, muita gente, quando eu lancei o site há três anos atrás, não se falava muito em copy na época e tudo mais, o pessoal achou os textos agressivos. Nossa, o teu texto é agressivo, conquiste clientes essa semana, quer reduzir as vendas, está na nossa capa do nosso site, quer reduzir as vendas. Como assim quer reduzir as vendas? Não. Se você quer reduzir as vendas, se você quer aumentar as vendas, esse é o lugar, não reduzir. Então eu faço um tipo um contraponto, e aí eu faço as pessoas certas só continuarem. As que não são, elas vão para outros lugares. A minha ideia é agora filtrar. E através das palavras, imagens, enfim, você consegue fazer isso muito bem. Então você precisa passar uma mensagem clara com o mínimo de palavras possível. Ou seja, quanto menor a manchete, melhor. Quanto mais coisa ela passar, com menos palavras, melhor. Querem um exemplo? Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Doutor Vendas. Silêncio, hein? Está gravando aí, Doutor Vendas? Hã? Vai vender, Doutor Vendas. Vai, depois te manda. Doutor Vendas. Quantas palavras ele precisou usar para resumir tudo o que ele faz? Duas. Depois eu vou passar a técnica para você fazer isso, tá? Mas ele acertou, não sei se ele estava pensando em tudo isso que eu vou falar, mas é o maior exemplo, tá? Então você precisa, gente, passar uma mensagem clara já no seu site do que que é, do que que se trata. Sabe o que que as pessoas fazem no site? Primeira coisa que vem no site, o que que vem? O logotipo. O que que deveria estar na primeira parte do site? A manchete, cara. A transformação. Porque eu não estou indo atrás daquilo, daquele logotipo, daquela empresa. Eu estou indo atrás de um problema. Então, no seu site, a parte principal, e quem entrar na fanpage do Facebook Pro vai ver que o nosso logotipo, eu não sei se está o nosso logotipo, eu acho que não está, né? Eu acho que eu já tirei. Ou está bem pequenininho. A minha promessa é maior do que o logotipo. Por quê? Porque eu quero atrair as pessoas e filtrar as pessoas. Eu quero que as pessoas certas saibam em cinco segundos o que eu faço, com o mínimo de palavras possível. Não cheguei ainda no doutor Vendas, mas eu tento sempre começar pelo exercício de escolher a palavra-chave principal primeiro e depois trabalhar no entorno. Vendas. Depois ele colocou o doutor. Com certeza ele não começou pelo doutor. Veio o Vendas na cabeça dele e aí ele concluiu o nome do produto dele. Fazer a pessoa tomar uma ação. A sua manchete, sua headline tem que fazer a pessoa continuar. No caso ali do quartel digital, era baixar um e-book. Mas pode ser a manchete, por exemplo, do seu blog. Por exemplo, um artigo. Quem escreve artigo para blog aí? Então, é o título que vai capturar a atenção do cara e vai dizer assim, continua lendo ou não continua lendo. Por isso que alguns testes de headline eu gosto de separar a pessoa, dizendo com quem que eu estou falando. Por exemplo, você vende produtos para mulheres grávidas. Se faz muito isso nos Estados Unidos. Atenção, mulheres grávidas. Dois pontos. E aí vem a headline. A mulher que não está grávida vai continuar lendo o texto? Não, só se ela conhecer alguém. Homem vai ler? Só se a esposa dele estiver grávida. Estão entendendo? É um filtro automático, a headline. Como escrever um texto que atraia fortemente o público-alvo e afaste todo o restante? Então, gente, não é uma palestra de copy, nem nada. Isso são só... É uma técnica que eu vou mostrar, que eu aprendi e eu fazia antes de forma automática, sem saber, e agora eu estou usando muito. e eu estou tendo muito resultado. Mudou o resultado do meu negócio, que é o tal do Word Mapping. Já conversei com vários de vocês, quem já fez a aula, está fazendo o Facebook Pro, ouviu falar. E no que consiste o Word Mapping? Tem gente que fala que vem do PNL, da psicologia, vem de tudo isso aí, eu não quero entrar em nada muito profundamente. Consiste em mapear as palavras que o seu público-alvo usa e categorizá-las em duas colunas, boas e ruins. Boas são as palavras que a pessoa se refere a essas palavras de uma forma positiva. Elas chegam até a mudar o semblante das pessoas quando elas falam. Por exemplo, quem é dono de empresas e se eu falasse, cara, eu vou fazer você conquistar mais clientes. Quando o cara fala cliente, chega a brilhar o olho do cara. Não é isso? É isso que acontece. Então, isso dá uma conotação boa para o cara, é um efeito positivo. Ou palavras ruins, que é aquilo que ele fala que ele não gosta, ele não quer. Ele tem raiva, ele tem nojo. E ele vai falar com a boca dele ou em comentários do YouTube ou nos comentários do Facebook, essas palavras eles vão mencionar, vai virar um padrão. Então, você vai perceber que algumas palavras e expressões são repetidas com frequência. Faça uma lista dessas palavras. Depois, você pode selecionar as palavras mais fortes que soam melhor ou carregam emoção. todo negócio tinha que ter as suas top 10, 15 palavras. Que palavras, Ramon? É as palavras que constituem o linguajar do seu público-alvo e que você vai apertar esses botões sempre que você for escrever qualquer coisa. Desde um artigo, desde um título do YouTube, desde um título de curso. Eu lancei o curso agora de produtividade chamado Transforme Sua Rotina. O Léo Cabral, Eu Produtivo, é um curso Eu Produtivo. Precisa dizer mais? Precisa dizer mais? Não. O título do curso está dizendo tudo. Explica para a pessoa. E é uma coisa que deve se evitar, evite sigla. Não use sigla, número. Não use em título de produto, porque as pessoas não gravam. As pessoas gravam palavras que fazem sentido, principalmente sentido e relacionado ao que você vende, tudo mais. Então, vamos ver a questão de palavras mais fortes. Samão, o que são as palavras mais fortes? Enfim. Perca 5 quilos em um mês. Quem quer? Não querem? Querem 10, né? Quem quer perder 5 quilos? Olha, o Dr. Vendas está aí. Mas calma. Quem quer detonar 5 quilos? mais pessoas levantaram a mão. Estão percebendo a diferença? Detonar é mais forte que perder. Talvez se perder, você acha. Detonar é destruição total. Esses caras são pagos, são milhões de reais de dólares investido em copy para uma manchete dessa sair nacionalmente nos Estados Unidos. Não, essa aqui é a Men's Health, mas é brasileira. A revista é americana. Detone 5 quilos em um mês. Corpo definido rápido. Quem quer corpo definido rápido aqui, levanta a mão. Oh, acho que é o público errado aqui, cara. Ou estão com vergonha? Oh, duas pessoas, tal, mas calma. Corpo definido rápido ficou muito tá, é rápido, tal, mas ajato. Olha a sacada. O que é que é mais rápido? Rápido ou ajato? Ou deflash, né? Deflash. Cara, corpo definido ajato fala muito mais, tem muito mais peso, é muito mais forte do que rápido. Só que todo mundo está escrevendo rápido, só você vai escrever ajato. tá? Eu nem vou, eu nem vou nas outras reds, porque isso aqui é uma capa de armadilhas, tá? Se olhar, cerveja, o jeito legal de beber sem detonar. A mesma palavra do detone 5 quilos, ó, tem alguma coisa a ver, né? Vamos lá, vamos ver. Músculo sarado em 15 minutos. Isso aqui, tinha que ser preso um cara desse, prometer isso aqui. Estou falando ou não estou falando sério? Tinha que ser preso um cara desse. não façam isso, tá? Isso aqui eu só estou dando um exemplo. 103 ideias ali e tal, não interessa agora, vamos ver se tem mais alguma coisa. Transe sem, transe sem risco de DST. Shape forte sem pneus em um mês. Que pneu? O que pneu tem a ver? Quem é magro não sabe o que é pneu. Quem é magro aí pode confirmar? Mas quem não é sabe o que é pneu e já falou a palavra pneu várias vezes ou não? É o linguajar. Olha a palavra, é um botão. Falou em pneu, falou em pança, pneu e pança, apertou o botão. Eu não estou nesse nicho, eu não vou atuar nesse nicho, mas os caras são fera. Então, emagrecer vira secar. Não é emagrecer, seque. Tipo, não é emagrecer, é secar mesmo, cara. Os caras usam isso na COP. Preocupação vira desespero, pânico. Cara, está preocupado com a crise? Não é preocupado, mas está desesperado, está em pânico, o Brasil está indo à falência, compre o Facebook Proca, porque os clientes que estão indo para o seu concorrente vão te encontrar. Não entre em pânico. O cara está em pânico lá, está vendo fechar o mês no vermelho. Quem é dono de empresa, como eu já tive agência no passado, eu já fali umas duas, três empresas, sabe o que é fechar o mês no vermelho e entrar em pânico. Quem já passou por ele? Doutor Vendo, depois o doutor Vendo vai contar a história dele. Bonito vira sexy. Não é só no sentido sensual nem nada, mas, por exemplo, tem designer vendendo design sexy. Eu escrevi uma palestra para o Conaed que não foi aceita, que por causa do sexy, que é muito forte, porque é como tornar a sua fanpage sexy. Eu usei em outro lugar essa palestra, porque é muito boa a palestra. Mas sexy parece ser muito mais bonito do que só bonito. É verdade ou não é? Forte é brutal. É isso que os caras fazem em uma capa de revista. Problema não é problema, é tragédia. Tem que ser dramático. Cara, você vai sair com uma menina, por exemplo, você é solteiro, você nunca vai casar, cara. Com esse corpo, você nunca vai casar. É uma tragédia que você está vivendo. Não entre em pânico. A gente vai tirar esses pneus, essa pança, a gente vai detonar isso. Fica tranquilo. Ajato. Ajato, cara. Eu estou fazendo isso aí, mas não é para vocês fazerem isso. Isso aí é porque é o nicho, pede. Aumentar é turbinar. A promessa do meu curso é turbinar a sua produtividade. Porque se eu falar aumentar, aumenta, cara, quer aumentar? Pô, eu quero, mas turbinar, opa, que coisa forte é isso, vai ser rápido o negócio. Como fazer o Word Mapping? Agora eu volto para o Word Mapping. Como fazer? Como que eu escolho essas palavras relacionadas ao meu negócio para depois eu passar a usá-las mais vezes para fazer esse filtro de achar as pessoas certas? O Rafa falou muita coisa sobre a persona e as perguntas que ele fez ali. Se o cara responder aquilo, o cara vai achar muita coisa. Mas entrevista pessoal, se possível, marca um Skype, liga para o cara, grava, e depois fica escutando o que a pessoa vai falar, o teu cliente, o teu potencial cliente. Por exemplo, o meu cliente da Blueberry, ele quer conquistar mais clientes, cara, ele só fala nisso. Ele quer mais clientes, ele quer vender mais, ele quer aumentar o faturamento. Ele quer detonar com a concorrência. Ele quer ser o primeiro do Facebook, a melhor fanpage ele quer ter. Ele quer ser o primeiro do Google. O Rafa já chegou, eu quero ser o primeiro do Google. É isso que ele quer, é a palavra que sai da boca dele. Então, numa entrevista pessoal, você vai ver que mesmo você tem um universo de 100 pessoas que você vai entrevistar, você vai ver padrões. E-mails, eu analiso muito e-mail que eu recebo e vamos supor, eu achei esse cara muito interessante para fazer negócio com ele. Vamos ver que palavras ele usa, criar um rapport aí, quem estudou coach já, vou criar um rapport rápido com esse cara. Então, eu vou responder usando as mesmas coisas as mesmas palavras, eu posso dar a minha opinião, mas eu vou usar as palavras que ele usou e ele vai entender o seguinte, esse cara me entende, esse cara parou para ler e analisar o meu e-mail, não é um cara que respondeu, não que eu faça isso com todo mundo, mas eu tenho que separar quem realmente interessa e aí eu respondo. Numa palestra, numa reunião, análise e comentário do YouTube, o Gabriel falou de YouTube, você quer saber exatamente como o seu público-alvo se comporta, identificar algumas palavras? Vai num vídeo que tem a ver com o seu negócio, o que tem mais comentários e analisa os comentários. Pô, será que você não podia gravar um vídeo sobre... Pá! E você vai ver que as pessoas vão pedir, vai ficar um padrão. Isso vai entrar no Word Mapping, tá bom? Então, Word Mapping não é nenhuma ciência, nem nada, você vai fazer isso, é fácil, é pegar uma folha de papel e entender o padrão que houve. Pesquisa com o cliente, manda um e-mail, cria um formuláriozinho no site, pedido de orçamento, não sei quem... Antigamente a gente recebia pedido de orçamento no nosso site, o cara normalmente na parte de observação sempre escreve alguma coisa. Pô, dá para agilizar aí porque eu estou precisando com urgência. Quem já recebeu esse pedido? Então, então, pô, esse cara valoriza prazo. Então, prazo, urgência, são palavras, né? Urgência, negativo, prazo, entregue no prazo, positivo. Então, eu separo. E aí está um word mapping real que eu fiz lá no evento com o Iban Pega, não foi o Iban Pega que ensinou isso, foi outro cara especializado nisso. E logo depois dele veio um cara que palestrou sobre, ele era um fotógrafo que ensinava outros fotógrafos a, sei lá, tirar foto melhor. Eu vou mostrar o meu word mapping. Da boca do cara, isso aqui saía a cada duas, três frases, câmeras, fotografia, fotos, fotos melhores. Ele falava muito isso. Eu quero ajudar as pessoas a tirarem fotos melhores. Eu quero ajudar. Aí eu liguei, porque isso aqui tinha muito, muita conexão. Ele falava sempre isso ligado a isso. Elas querem bater fotos do quê? De coisas que importam, de uma comemoração, de algum, enfim, algum evento importante na vida deles. E ele queria, ele queria fazer dinheiro com isso, ensinando isso. então isso é o que é de positivo que eu ia usar. E o que é de negativo para ele, ele falava em difícil, curso difícil. Eu não gosto de curso difícil, que você fica paralisado. Eu não gosto de assistir toneladas de vídeo. O curso, o curso é longo, é longo demais. Não gosto. Essa é a parte negativa. Deu para perceber bem o que é positivo, o que é negativo? Tanto é que, quando ele falava assim de difícil, curso longo, ele chegava a mudar o semblante. Ele falava, eu não gosto de ficar ali que nem o Facebook Pro. Assisti 200 aulas, ele não gosta, não sei se vocês gostam, tudo bem, mas eu estou aqui, marketing negativo para mim. Mas, enfim, ele não gostava. Aí eu peguei e fiz o Word Map. Se eu fosse vender para esse cara e eu fosse mandar um e-mail para ele, eu converteria, provavelmente, a venda de um curso com um copy assim, empresário fulano, eu tenho um curso especial para você que trabalha com fotos e quer vender seus cursos de fotografia. Positivo. Sei que é importante que as pessoas tirem fotos melhores, olha o que ele usava, fotos melhores eu uso de volta, das coisas que importam para elas, sem que precisem fazer cursos longos e com toneladas de vídeo. Tudo que o cara falou, eu estou dizendo para ele, eu tenho tudo isso. E o melhor, você e eu sabemos que é possível fazer dinheiro com isso, não é? Palmas para esse copy aí, pessoal. Palmas aí. Vocês nunca vão ver um palestrante pedindo palmas. É uma hora fazer isso aí, gente. O que vocês acharam? Vocês não acharam nada, mas o fotógrafo que está lá atrás batendo foto vai me procurar no final para comprar o curso. Certeza absoluta. Entenderam como que usa o Word Map? Você usa sim. Aí vai, no post do Facebook, no anúncio do Face Ads, numa resposta de e-mail, em todas as manchetes do seu site, todos os dizeres, todas as headlines, todo o texto vai estar recheado de palavrinhas do Word Map. E aí está lá, não vou me prolongar muito, mas todas as palavras aí de um post que eu fiz que bombou organicamente, todas são comentários de vocês, tá? Vocês comentaram, quem comentou nesse post aí? Ah, estão com vergonha. vocês comentaram no post, tudo que está em amarelinho é o meu Word Map. São as palavras que vocês repetem muito. Como está lá, sucesso, o cara botou sucesso com dois cifrões ainda. Clientes, produtos, qualidade, é tudo isso que o meu público procura. Aí vem, ticket de ouro, isso aqui na época do lançamento, novos clientes, estratégias, entrada de novos clientes. usar as palavras certas vai levar as pessoas certas a agirem, afastará as pessoas erradas e fará você economizar muito tempo e dinheiro. Ramon, por que você está falando disso? Porque quando você escreve da forma correta que o seu público realmente vai entender, você vai economizar dinheiro com anúncio, porque o seu CTR vai às alturas, a taxa de clique do Facebook Ads, do Google, enfim, e o seu custo por clique, diminui bastante. Mesma coisa, você recebe mil pessoas orgânicas no seu site, você vai converter muito, muito, muito mais, vai economizar tráfego, vai economizar hospedagem, vai economizar atendimento. Quem já respondeu uma pergunta idiota de alguém que mandou um, sei lá, um pedido de orçamento? Alguma pergunta muito idiota que não tinha nada a ver. Qual era o problema? O problema é do cliente? O problema é do canal. É como estava escrito, não estava claro. E o cara foi lá e fez uma pergunta que não tinha nada a ver. E aí você tem que gastar tempo para responder o cara, ou gastar suporte de pessoas. Estão entendendo? Então, tudo isso vai fazer vocês economizar um monte e fechar mais clientes. Você precisa urgentemente definir suas top 10 ou 20 palavras para usar em headlines, anúncios, e-mail, website, enfim, em qualquer lugar. O Vitor está aí, Vitor? Tem um congresso de afiliados. Cara, o que o afiliado quer? E quais são as palavras que ele usa? Não é só o que ele quer. Quais são as palavras que ele usa para expressar o que ele quer e o que ele não quer? Ganhar dinheiro, talvez? O que mais? Normalmente, esse pessoal, eu estou tentando largar o emprego e viver disso. liberdade, tempo, eu estou cansado do meu trabalho, é o cara que quer ganhar dinheirinho com... Não quero ter chefe. Dá para aprofundar isso, e depois nunca mais todo o cópia vai ser baseado nisso, nunca mais você parar para pensar em palavras. Se todo mundo aqui sair daqui com suas top 10 ou 20 palavras, já valeu o congresso, valeu o evento. Está bom? porque isso vai dar retorno o ano inteiro para vocês. Uma dica, isso aqui é uma dica, muita gente conhece, o dicionário criativo. Como, Ramon, o que você faz para encontrar palavras fortes e expressões? Dicionariocriativo.com.br você vai pôr a palavra e vai clicar em sinônimos, e ele vai dar todos os sinônimos daquela palavra e você vai poder achar palavras assim, muito criativas, você nunca teria pensado e que vai causar um efeito muito maior. e depois você pode vir também em expressões. Isso aqui é muito legal, porque vai te dar um monte de ideia de gancho para escrever e-mail, escrever copy. Então, vamos supor, se você botar surpreso lá, sabe o que vai aparecer em expressões? De queixo caído. Eita, nós. praticamente, 80% dos meus títulos de e-mail vem desse link aqui. E a taxa de abertura é altíssima. Já valeu a pena? Já valeu? Então, está bom. Ah, vamos ver. Procurem aí se tem aplicativo para iPhone e a pessoa já vai sair no hotel hoje à noite fazendo headline. Mas calma que tem um exercício, já não terminou. A gente vai fazer um exercício agora. Todo mundo aqui vai escrever uma headline, até o Rafa que está dormindo. Vou explicar. A gente vai passar um exercício para vocês, que é o exercício mais ou menos que eu uso. Claro, já faço mais ou menos mental, mas vocês vão usar esse exercício para criar uma headline. Todo mundo vai criar sua própria headline. Ou talvez você queira criar o nome de um produto, você vai sair daqui com o nome de um produto, com o nome de um curso. Não sei para que você vai usar. Para a promessa da sua squeeze page, enfim, o nome do seu e-book. A gente vai distribuir no final e nós vamos sair daqui com... Cada um vai sair com uma headline escrita. Como se fosse assim, você vai se achar o cara da revista, da capa da revista lá que escreveu para milhões de pessoas lerem. Pode entregar rapidinho e se puder acelerar. Número um, imagine que você é o seu potencial cliente. Que palavras você usaria para descrever seus desejos, sonhos, transformação? Por exemplo, eu quero secar a barriga. Imagina o cliente e vocês falando isso, não é vocês. Dois, que palavras o seu cliente usaria para descrever as coisas que ele quer evitar? Exemplo, ficar horas na academia, barriga grande, dar um branco na hora de falar inglês, falência, pegar trânsito, estresse. Olha para o teu... O cara, ele compra o produto por quê? O que ele quer evitar? Vamos tentar criar uma headline para o seu público-alvo usando uma das duas fórmulas abaixo. Você escolhe. Selecione o melhor item da questão 1, que é o que você mais acha que o seu cliente quer, o mais forte de todos, e o melhor item da questão 2. Então, você vai colocar número, vai inventar ali algum número qualquer, dependendo do seu tipo de produto. X passos para você, aí você vai colocar o que o cara quer. você pode adaptar, não vai ficar perfeito, você pode adaptar, colocar um verbo antes ou depois, mas enfim, X passos para você conquistar mais clientes sem gastar toneladas de dinheiro com Facebook Ads. Essa seria a minha headline. Em 30 dias. Enfim, pode escrever. Vamos lá. Dois minutos, todo mundo com a headline pronta. 7 passos para você ganhar dinheiro sem precisar correr riscos desnecessários em 30 dias. Aprenda 5 passos para detonar no trabalho de conclusão de curso e deixe a banca de queixo caído. Inglês nativo falado por brasileiros em 18 meses. Em 3 dias deixamos seu jardim maravilhoso para você desfrutar, sem se preocupar com a manutenção. 5 passos para você ajudar o mundo sem deixar de ser reconhecido em um mês. 30 dias para realizar o sonho da casa própria e sair do aluguel. 5 passos para você realizar suas metas e objetivos sem perder o foco em 28 dias. Ou um clique para você encontrar o local ideal para passear com o seu cão sem ser incomodado. Palmas aí para os copywriters, né? Palmas, mais copywriters. Então, pessoal, a gente está encerrando por hoje. Hoje foi só uma introdução, tá? Para vocês imaginar o canal que vem pela frente amanhã. Então, todo mundo aqui na frente para a gente bater uma foto e... Tem marca aqui, ó. Olha aí, olha aí. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí, aí. Vamos aí, olha aí. Vamos aí, olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo no X agora. Um, dois, três e... X! Mais uma, mais uma. Vamos fazer agora levantar a moia. No já todo mundo levantar a moia. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.